Bom! No vídeo de hoje a gente vai falar uma coisa importantíssima pro momento Dicas de como se livrar do calor em Minas Gerais E vamos direto pro vídeo porque tá muito calor e não dá pra ficar conversando com vocês Com essas luzes apontando pra mim não, pelo amor de Deus A primeira dica é, visite o seu amigo que tem piscina Oi primbão, vim passar pra tomar aquele cafezinho que você me convidou Falou, passa lá em casa depois pra eu tomar um cafezinho Vim tomar um cafezinho E aí? Uai, chamei, mas foi ano passado, você nem veio Preparei tudo aqui, você não veio É só que eu tava agarrado, mas agora eu tô tranquilo já Aí eu vim aqui dar uma passadinha pra tomar um cafezinho Sua esposa, como é que tá? Tá boa? Os meninos, e a piscina, tá boa? Dica número 2 Quando for a casa de um amigo que tem ar-condicionado Fique o máximo possível na casa dele Vai não, sou, tá cedo Infelizmente eu tenho que ir, já tá tarde Acabei de assar uns pão de queijo pra nós comer Eu adoraria comer mais alguma coisa, mas realmente tá tarde E logo agora que eu ia ligar o ar-condicionado Quer saber? Eu vou ficar E o bom é que eu já trouxe até minha mochila aqui, ó Com roupa pra passar a semana Onde é que fica o quarto com ar-condicionado? Dica número 3 Beba bebidas refrescantes Nu Que calor, hein, sou Ué, tá calor demais, sou Vamos tomar um lingucinho pra refrescar? Já sei Vou passar um cafezinho pra nós dois Me horou o calor? Ué, mas esse café tá pelando, sou Ué, sopra que esfria, sou Dica número 4 Ligue pros seus amigos de cidades mineiras Tente achar uma cidade mineira que não esteja tão fria e vá visitá-lo Ué, primbão Tá fazendo calor esses dias aí em Uberlândia? Bão, primbão Esses dias aqui? Tá calor demais, sou Oi, primbão Tá fazendo calor esses dias aí em Poço de Caldas? Bão Esses dias aqui? Uai Tá calor demais, sou Oi, primbão Tá fazendo calor esses dias aí em Montes Claros? Bão Uá Não, sou Tá normal Uai Não tá fazendo calor em Montes Claros? Uai Você perguntou se tá fazendo calor esses dias em Montes Claros Mas não tá fazendo calor esses dias Tá fazendo calor já faz anos aqui Eu nem lembro do dia que não fez calor Dica número 5 Lave as vasilhas Sabe que você nunca quer lavar vasilha? Chegou a hora de você lavar todos os dias Uai, você tá lavando as vasilhas de novo? Não, sou Deixa eu lavar hoje Faz uma semana que só você tá lavando as vasilhas Não, sou Pode deixar que eu lavo tudo hoje Pode trazer mais vasilha lá se quiser Ô Tranquilo Dica número 6 Tente deixar o ambiente um pouco mais frio Bão 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 Uai Você não tá ouvindo eu falando bom não? Por que você não me responde, sou? Não, sou É que eu tô tratando todo mundo com frieza hoje Pra ver se dá uma esfriada nesse clima Dica número 7 Tente comer coisas refrescantes também Calou demais, sou Nú Nú demais, sou Uai, tem uns pão de queijo congelado aqui É só por passar Não, não, nossa não, sou Tá doido? Vamos comer congelado mesmo, sou É, se colocar uns paletinhos de churrasco Vira um picolé de pão de queijo Então essas foram 7 dicas pra você sobreviver ao calor Aqui em Minas Gerais Eu que sou de Recife Que é um lugar onde tem calor 24 horas por dia Não estou conseguindo suportar o calor daqui Pra vocês terem uma ideia de como está quente Então rápido pra gente poder voltar pro ventilador Pro ar-condicionado Se inscreve no canal Dá o seu joinha Ativa o sininho Seja membro Faz isso aí, por favor Porque aí você refresca a minha alma E qualquer refresco atualmente É bem-vindo A gente se vê nos próximos vídeos Valeu galera Com Deus Com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri